Gado Rui Lamentando o seu vaqueiro Que não vem mais a boiá Não vem mais a boiá Tão dolente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Gado Rui Bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais ouvirão Se eu cantar Meu irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Só lembrado do cachorro que ainda chora a sua dor É demais tanta dor a chorar com amor Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo Tengo, lego, tengo, lego, tengo, lego, tengo É, caro, oi É, 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 é